Fala galera, beleza? Aqui é o Revolta com mais um vídeo, dessa vez aqui galera, vídeo só pesado no canal, vocês podem ver aí ao fim dessa paisagem maravilhosa Olha só galera, tanto de Volkswagen que tem aqui em casa hoje, rapaziada Hoje tá parecendo um encontro de carro antigo aqui, ontem tinha mais, ontem tinha mais um Fusca Hoje ainda tá mais de boa Galera, é o seguinte, vou explicar pra vocês o que a gente vai tá fazendo aqui hoje, tá? As manutenções aqui diárias do nosso dia a dia Domingão agora, 3h30 da tarde, vamos aqui fazer manutenção desse Fusca azul Capitão América, ah, vocês já viram esse Fusca no canal, ele foi o Fusca que eu ergui Mas o que aconteceu com ele? No dia que eu ergui eu tinha falado pro dono, já tinha falado, ó, já compra os pivôs, já separa Que os pivôs do seu carro tá ao rio, tá acabando, até no vídeo eu mostro E esse fim de semana caiu, esse pivô, vocês podem ver que o carro tá abaixo, ó Quebrou o pivô, vou mostrar pra vocês o que acontece Aí, ó, o pivô ali escapado, ó Aqui onde tá a manga de eixo Acabou o pivô, caiu, caiu o bracinho pra baixo Olha lá onde tá o bagulho do pivô, o pivô tá ali grudado, entendeu? Fusca acontece isso, quando caiu o pivô ele acontece isso, ele não é igual o Pala, D10, esses chevetes, esses carros que a roda cai assim, regasta tudo, não Ele faz só isso aí, ó, só deita assim e já era Aí o dono do Fusca foi lá, comprou os quatro pivôs novos Aí, ó, quatro pivôzinhos novos Eu pra adiantar o lado, né, que eu já sou um cara mais cabeça Já falei pra ele, já falei pra adiantar o lado, né, já vamos fazer assim Eu tenho esses bracinhos sobrando aqui em casa, eu tenho um monte de bracinho desse, de suspensão Ele me comprou os pivôs, eu fui lá e já prensei ontem, na oficina do amigo meu E agora tá aí já prensado, ó Beleza, ó Pensei lá Aí tem os quatro pivôzinhos prensados do Pucca Certinho, ó Acho que é driveway a marca, tá? Não é Nakata nem nada, é driveway, mas é bom também, driveway nacional é bom Aí, ó, os pivôzinhos, tudo novo Dois superior e dois inferior, beleza? O superior tem essa castanha aqui que é pra regulagem da cambagem Já tá posicionado aqui certinho Aí, ó Tudo bonito, galera Então, aqui vai ser só tirar um pro outro Que o par de difícil eu já fiz Vou prensar aqui os pivôs, né, já prensei certinho, bonitão Tudo prensado na prensa mesmo, nada de marreta, tá? Não vamos fazer serviço de lambouzo aqui, não Fazer um serviço bonitinho, certinho Tudo prensado certinho, na prensa Aí tem esse Fusco aqui que eu tenho que rebaixar ele Ele é um rátio, vocês podem ver Eu vou fazer um vídeo só dele no canal ainda Eu vou fazer um vídeo dele aí Só que é um Fuscão pra nós rebaixar Beleza? Bem de boa também Olha o gato aqui, furgado Em cima do teto do Fusco, cara Mais refurgado, hein? Tá aí, tem regue toque, tudo Ali tá minha Brasileona, aqui a Brasília Preta Comboza e meu Fuscão Belezura, galera? Então vamos meter o pau aqui Três horas da tarde Vamos tentar pelo menos terminar esse carro aqui hoje E começar esse aqui Esse aqui eu tenho que trocar a suspensão de janteira primeiro Que eu já rebaixo ele na catraca E já vejo como é que vai ficar o tour, entendeu? Aí eu já tenho a noção de que que eu vou mexer atrás É assim que eu faço Antes de baixar a traseira, eu baixo a frente Porque a frente é melhor Porque você baixa a traseira Depois não consegue acertar com a frente Não dá Melhor acertar a frente Depois a traseira É assim que eu gosto sempre de fazer Beleza? Então, bora lá, galera Pro trampo Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, rapaziada, beleza? Vou terminar aqui pra vocês, finalizar o fuscão aqui do Capitão América, troquei o escapamento original, bonitinho, tirei esse aqui, calma, tava esse modelo aí, aí coloquei aqui o escapamento original, tudo certinho, bonitinho, tá agora com barulho de fusca mesmo, ficou bem legal, troquei os pivôs, os quatro pivôs aí, vocês viram também, beleza? Então é isso aí que é o nosso trampo de hoje no fuscão aqui do Capitão América, ó, o pivô que quebrou, só ficou a lembrança do bichão, beleza? Então agora o carrinho do rapaz aqui, o Capitão América, tá revisado, beleza? Esse nome Capitão América 100% revisado, bonitão, pronto pra rodagem. Ó, o motorzão ficou velho, ficou um barulho legal, cara, gostei do resultado, ficou bom pra caramba, aí, ó, chique, né? É isso aí então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do Google, seu like, seu favorito, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e até para os vídeos aí, rapaziada, queira pra ação, quem com Deus, e até mais, é nóis, tchau!